Fala, seus americanos de Araque. Tem umas coisas que são complicadas na vida, gente, né, cara? Chegando o dia, ou quase o dia, de ir embora Mosquinha Varejeira, meu filho. Moto que tá comigo desde lá de 2020. Já teve uma moto contigo desde 2020? Conta pra mim aí, que eu vou te contar uma pequena, longa história. O ano era 2020 e eu tinha acabado de fazer o sorteio de uma das motos aqui do canal, que era a Viúva Negra. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa moto. Foi uma Ultra Glide, cara, que eu troquei numa Shaddo 750 que eu tive lá no passado. E essa Shaddo 750 também tem uma história legal, que ela vem do ano de 2015. Ela ficou comigo até 2020, quase. E aí quando foi, aliás, até 2018, em 2018, peguei essa outra moto, chamada de... Depois foi batizada, né, Viúva Negra. Foi uma Ultra Glide Street, né, vamos dizer assim, aqui no canal. Essa moto ficou comigo há um tempão, cara. E foi uma interação muito legal. E, de tempos em tempos, a gente faz sorteios de motos aqui no canal. E, dessa vez, chegou a hora da mosquinha varejeira, né, que vai ser entregue pra algum amigo do canal, né, que tá participando aí desse sorteio. E vai chegando a hora da finaleira, que já estamos quase na finaleira, vai te dando aquele sentimento assim, cara, ter uma moto nova significa o quê? Significa que você tem que aprender tudo de novo. Não é aprender a pilotar, óbvio. Porque pilotagem já sabe, né, mas, de certa forma, a gente tem que aprender a lidar com a moto. Porque, assim, se engana muito quem acha que moto é você pegar e sair pilotando. Não é. Claro, o cara que é habilitado, ele vai saber ligar uma moto, ele vai saber conduzir a moto por onde ele for. Mas a grande questão é que é muito mais que isso, né, é você interagir com a moto. E isso demora muito tempo. Eu diria até muito mais tempo do que a gente consegue imaginar. Tudo parece assim, a fase que você tá mais interagindo com a moto, que é quando você realmente tem a moto como extensão do seu corpo, é a fase que você decide por algum problema, por algum motivo, seja lá qual for, que você vai trocar de moto. E eu fico pensando, né, cara, por que as pessoas trocam de moto, né? Talvez pra experimentar uma coisa nova, talvez pra buscar um problema diferente, quando na realidade não seria muito mais fácil ficar com a mesma moto pro resto da vida? Uma moto que você já conhece? Uma moto que você sabe os problemas que ela pode apresentar? Uma moto que, de certa forma, você sabe conduzir bem na estrada, você sabe conduzir bem na cidade, você sabe exatamente o peso dessa moto, você sabe exatamente a hora que essa moto deu qualquer tipo de problema, e sabe muitas vezes exatamente qual problema que é. Só que não. Em algum momento da vida, a gente decide que simplesmente é hora de trocar. Trocar pra quê? Trocar pra quê? É estranho isso aí, né, cara? Não saber por que trocar, tem que trocar, né? Pra viver novas experiências, pra viver novas incomodações, que é exatamente isso que vai acontecer. Ou pra te dar mais tempo pra ter que se acostumar com o outro universo. Eu me lembro quando eu fiz a troca, né, da Viúva Negra, da Ultra Glide, que eu tava te falando, pra Mosquinha Varejeira, que é essa Street Glide, eu não gostava dela. Teve um momento que eu falei, cara, essa moto é uma bosta. Porque a suspensão era mais dura, era uma moto, de certa forma, com pneu traseiro mais largo, então ela era mais difícil de curvar. A Ultra, embora não pareça, né, que é uma moto de viagem, uma Touring, um Tourpack, com um monte de coisa, é uma moto extremamente fácil de pilotar na cidade e na estrada, cara. E depois que você tá movimentando com ela, é uma moto extremamente leve. Então demorou tempo pra caramba. E hoje é uma moto que eu tô totalmente adaptado. E vou trocar. Por qual moto? Não faço a menor ideia. Pode ser um monte de coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vai demorar tempo pra adaptar. E quando adaptar, tá na hora de trocar de novo. Conta pra nós aí. É você que vai levá-la pra casa? Conta pra mim. Eu vou levá-la na sua casa. Beleza? Bora! Eu vou levá-la na sua casa.